Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o rompimento, as causas do rompimento do delegado Fábio Abreu, pré-candidato a prefeito de Teresina pelo PL. Ele é militar, ele quer encampar uma campanha parecida com a do presidente Jair Bolsonaro. Ele quer fazer uma campanha de suposta independência, mas está muito ligado ao governo do PT. Ele tem a obrigação de fazer, às vezes, de defensor do PT, do governador do PT, nos palanques da campanha eleitoral. E rompeu, recentemente, com um jornalista de um sistema de TV que é mais diário oficial do Palácio de Karnak do que propriamente uma emissora de televisão, do que propriamente um jornal impresso, ou rádios, ou portais, um grupo de comunicação. É apenas um veículo de porta-voz do governo do Estado, um departamento da Coordenadoria de Comunicação do Estado do Piauí, esse meio de comunicação. E esse jornalista... Bom, antes de a gente falar sobre o fato, vamos se inscrever no nosso canal, tá? Vamos deixar aí o seu mosteio, vamos ativar as notificações do sino, compartilhar o nosso vídeo, falar do nosso vídeo para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus admiradores, porque eu sei que você tem muitos familiares e muitos admiradores que podem enriquecer ainda mais as nossas transmissões aqui no YouTube. Dito isto, vamos ao vídeo. O deputado Fábio Abreu, do PL, ele é pré-candidato a prefeito de Teresina. Deverá ter a sua candidatura confirmada em convenção no começo do mês de setembro. É um dos quatro pré-candidatos do governador Wellington Dias, do PT, aqui no Estado do Piauí. Os outros candidatos a serem apresentados pelo governador petista são os seguintes. O senhor Fábio Novo, que é o candidato do próprio PT, mas que o governador não acredita mais na sua candidatura e ele deverá renunciar à condição de candidato a prefeito de Teresina. É a senhora Simone Pereira, do PSD, que não consegue chegar a sequer um ponto percentual nas pesquisas que foram apresentadas até agora. E, é claro, é uma candidata mulher e o seu desempenho pode melhorar, pode mudar. Está faltando contato com a população, está faltando o estímulo que a população precisa de conhecer melhor o desempenho da candidata. Mas, por enquanto, talvez por sua ligação com o governo do PT, ela não consegue pontuar. E o outro candidato é o doutor Pessoa, que é o líder das pesquisas. Ele tem entre 31% e 35% nas intenções de votos até agora manifestadas. Ele é do MDB, é outro partido, partido do senador Marcelo Castro, que é ligadíssimo ao governador do Estado, que é vassalo do PT no Estado do Piauí. Mas o fato que nós queremos relatar aqui é um jornalista, que era de um grupo de comunicação, não é do grupo de comunicação oficial do Palácio de Karnak, mas que ele, de repente, não mais que, de repente, apresentador de programas policiais, muito falador, muito simpático perante os seus espectadores, e fazia campanha sistematicamente para o senhor Fábio Abreu. Ele chegava a dizer que Fábio Abreu tinha sido negligenciado pelo comando da corporação policial militar e ninguém disse nada com ele. Não se fez com ele o que se fez comigo. A polícia militar tentou, em duas oportunidades, denegrir a minha imagem e a minha moral jornalística. Mas esse apresentador dizia o seguinte, o deputado Fábio Abreu, na época ele não era delegado, o capitão Fábio Abreu, ele não foi promovido pela polícia militar, que negligenciou a sua capacidade de combate ao crime, mas ele vai ser promovido pelo povo. E no dia que o Fábio Abreu ganhou a eleição, ele estava lá, cobrindo, comemorando, não era cobrindo, ele estava comemorando a vitória do deputado. Na reeleição foi ainda pior, porque fez, inclusive, discurso na posse, ao vivo, transmitido para a emissora de propaganda do Palácio de Karnak, na qual ele trabalha. O Diário Oficial, a TV Diário Oficial do Palácio de Karnak. Pois bem, esse jornalista e o capitão Fábio Abreu romperam relações, romperam relações. De repente, não mais que de repente, como diriam os irônicos, os dois já não frequentam as mesmas rodas, já não compartilham a mesma mesa. Esse rompimento, de acordo com informações, são muitas as informações. Todo mundo diz uma coisa, chega uma pessoa e diz é isso, chega outra e diz é aquilo. Mas essa questão, eu acho que tem rumo, o fato que foi colocado aí, sobre combustíveis, num posto de combustível, de combustíveis, ali da Avenida Zequinha Freire, que esse determinado, na verdade, não é jornalista, é um apresentador de televisão. E aí chegava, a gente fala jornalista, por força de expressão, por força do hábito. Mas ele chegava lá, enchia o tanque do carro, pegava outros, isso foi colocado por quem presenciou o fato. Enchia o tanque do carro, colocava outros galões de combustíveis, pedia para encher o tanque do carro de amigos, de familiares, era uma farra de combustíveis, nesse posto da Zona Leste, na Avenida Zequinha Freire. Até que o secretário se insurgiu contra isso. Não faz nenhum sentido. Eu autorizo, e isso é ilegal, tá? Eu estou trazendo aqui porque isso merece uma investigação. Estou trazendo isso aqui porque considero infame você usar dinheiro público para beneficiar os elementos que o elogiam. É o chamado elogio comprado. Não houve rompimento formal. A pessoa ainda não foi para a televisão dizer que rompeu. Mas é fato que todo mundo nos bastidores fala sobre isso. E o que é público e notório? Carece de comprovação? Bom, esse é um ditado antigo. Não carece. É fato público e notório. O secretário reclamou. Rapaz, você está usando demais, meu amigo. Isso aí é para você. Bote no seu carro. Muito esporadicamente, bote o carro de algum amigo seu. Mas toda semana é aquela verdadeira farra de combustíveis. É lamentável. Talvez, daqui a mais alguns dias, e até mesmo motivados por esse vídeo, eles voltem às boas para poder dizer para a opinião pública olha, o Tony Rodrigues está fazendo fake news, o Tony Rodrigues está mentindo, porque eles adoram. Tem petista que fica o dia inteiro nas redes sociais atacando meus vídeos, atacando minhas matérias, dizendo que eu faço fake news. Mas por que é que eles se importam comigo? Por que é que eles não se defendem dos fatos? Por que é que eles não tratam sobre os fatos especificamente mencionados em minhas reportagens? Por que eles não têm resposta? Por que são fatos verdadeiros? Eles atacam tentando atribuir a pecha de fake news e tentando deprimir a minha reputação? Por que para eles é mais fácil dizer que é mentira, dizer que é fake news, do que justificar? Porque não se justifica o injustificado. Por que é que o secretário ou ex-secretário, que hoje é pré-candidato a prefeito de Teresina, tinha que dar combustível para alguém? Por que é que ele tem que entregar um talonário da Secretaria de Segurança para quem não é da Secretaria de Segurança, para quem não está praticando o crime efetivamente? Pelo contrário, o crime aumentou substancialmente no estado do Piauí. E só não aumenta nas estatísticas oficialescas, porque são fajutas, são verdadeiramente as fake news que circulam no nosso meio e nas notícias do diário oficial do Palácio de Karnak. Fora isso, o cidadão convive diariamente com a insegurança e com o medo. Faça uma enquete, faça uma pesquisa e veja qual é o principal problema apontado pelo morador de Teresina, pelo morador de qualquer cidade do estado do Piauí. É a insegurança, meu caro. É a insegurança. Deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal, ative as notificações do sino e vamos para adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.